Bom dia, meu nome é Eduarda Carlos e eu vou falar do efeito do ácido oleico e linoleico no modelo de pele humana psoriasica ex vivo, avaliação do estresse oxidativo. Vou começar falando da pele, é um dos maiores órgãos do corpo humano essencial para a nossa sobrevivência. Ela vai ter função de indicador de saúde de órgãos internos e barreira protetora contra patógenos ambientais. É formada por duas camadas muito bem definidas, a epiderme e a derme, e vai ter uma camada de sustentação, que é a hipoderme. A epiderme vai ser composta majoritariamente por um único tipo celular, que é o queratinócito, que vai ser uma célula responsável pela formação do epitélio característico da camada. Sendo que a função dessa célula é a produção de queratina, que é a proteína que preenche as células mais superficiais e vai formar a camada córnea. Em relação à pele, a gente tem psoriasica, uma dermatose inflamatória, ela vai ser uma doença crônica com período de remissão não contagiosa, sistêmica autoimune e que pode levar à incapacidade física, estando também associada a distúrbios psicológicos e emocionais, como ansiedade e depressão. A estopatologia da psoriasis é muito característica, é uma doença inflamatória hiperproliferativa. Essa inflamação vai ocorrer na derme papilar e ocasiona o espessamento da pele. O processo inflamatório também é característico, vamos ter uma importante interação dos queratinócitos com lipócitos T, onde tem a produção de L17A e L17 e L23, em resposta ao TH17, que resulta no recrutamento e ativação dos neutrófagos e macrófagos e na produção de fatores de ativação imunitária pelos queratinócitos. E apesar de todas as informações, muitos mecanismos da psorias ainda são desconhecidos. Então, nesse contexto, a gente tem o NICMOD, que vai simular a inflamação local e sistêmica e vai ser uma forma de você estudar a patologia em vivo e agora em ex vivo. Esse foi um trabalho feito pelo grupo do laboratório. E uma nova perspectiva é se o estresse oxidativo está envolvido na patofisiologia da psoríase. E por que o estresse oxidativo? Porque o estresse oxidativo tem sido cada vez mais associado a diversas patologias e a inflamação. E outra nova perspectiva é a modulação desse efeito pelos ácidos graxos, no caso, o oleiclinoleico. Esses ácidos possuem um efeito muito bem descrito anti-inflamatório e o efeito antioxidante tem sido cada vez mais descrito. O objetivo de geral, então, avaliar o estresse oxidativo do modelo ex vivo na pele humana psoriasica induzido por NICMOD, além de averiguar possíveis efeitos terapêuticos da administração desses ácidos no modelo. Foram usados peles obtidas por otoplastia. Essas peles foram tratadas com ácido oleico, lino oleico ou veículo. E na superfície adicionamos creme base ou NICMOD para simular a patologia. Quanto às coloniométricos, conseguimos fazer os ensaios. Então, conseguimos dividir a discussão em três partes. A replicação do modelo, a avaliação do estresse oxidativo e a modulação do efeito pelo ácido oleico e lino oleico. Inicialmente, não temos o MTT, que ele vai mostrar que todos os textos estão igualmente viáveis, seja tratado com creme base ou NICMOD. A área de epiderme para replicação do modelo, onde conseguimos ver um aumento pelo grupo que recebeu tratamento com NICMOD, o aprofundamento da papila dérmica e não houve modulação pelos ácidos graxos. Aqui também conseguimos ver o aumento da produção de creme base, não conseguimos ver a modulação pelo efeito dos ácidos graxos. E os marcadores de estresse, marcamos oxidante, antioxidante, produtos de oxidação e a razão, antioxidante e prooxidante. Não vimos alteração nem no oxidante e nem na razão, ficaram estáveis, mas conseguimos ver no produto de oxidação e no antioxidante, onde tivemos um aumento de produtos de oxidação e modulação no grupo que recebeu tratamento com ácido lino oleico. E no antioxidante tivemos uma diminuição no grupo que recebeu tratamento com NICMOD e uma reversão pelos dois ácidos. Na razão, apesar de não ter alteração, na razão total, separadamente nós tivemos alteração apenas no GSH, com a diminuição desse. E em resumo o resultado ficou esse, com alteração em dois parâmetros e em dois sem alterações. Sendo que no GSH o desequilíbrio já é o indicador de estresse oxidativo, então esse ensaio vai ser refeito com N mais significativo. Em relação aos ácidos graxos, eles já têm sido associados a diversas habilidades de proteger as moléculas como proteínas, lipídios de membrana, ácidos nucleicos das espécies reativas de oxigênio e de suas ações deletérias. Então a gente já conseguiu ver a reversão da capacidade de oxidante induzida pelo NICMOD e a reversão da peroxidação lipídica. Esses mecanismos têm que ser mais estudados, então vamos refazer esses ensaios e observar melhor os mecanismos de ação. Basicamente a conclusão foi de que a administração de NICMOD vai causar o desequilíbrio na produção de oxidante e antioxidante, que vai levar ao dano oxidativo de lipídio na pele humana ex vivo, e de que a administração dos ácidos graxos pode atenuar os efeitos de NICMOD sobre o desequilíbrio, mas não sobre as alterações histológicas. Então vamos ver o desequilíbrio na pele humana.